O que antes era o centro do turismo de Nova York acabou virando o palco de um massacre horrível. A não ser que more em uma caverna, você deve ter visto as fotos da Times Square que foram divulgadas. Nelas vemos que Sergei Kravinov, conhecido como Kraven, o líder dos caçadores, foi brutalmente assassinado por um monstro desconhecido. A informação mais interessante sobre essa catástrofe é que a criatura horrenda por trás do homicídio usava a mesma droga de loco de aranha do Spider-Man de Nova York. O dia que eu previ e tanto temia parece ter chegado. É possível que o Spider-Man tenha se tornado uma criatura impiedosa e capaz de provocar destruições em um nível apocalíptico. Isso é que dá a ter um poder descontrolado e fazer as coisas sem supervisão. Se realmente for obra do Spider-Man, é provável que ele tenha feito uma lista com as pessoas que já ofenderam ele para matá-las. Caros ouvintes, eu imagino que eu esteja bem no topo dessa lista. Se esse animal decidir se vingar de mim, espero que a minha história seja um aprendizado para vocês. Não deixem que a minha vida tenha sido em vão. Unam-se para enfrentar esses poderes temíveis de uma vez por todas. Nino de simbionte. Eu vou lá ver. Bora fazer uma faxina. Não posso parar. Tenho que salvar essas pessoas. Eu vou lá ver. Só mais um pouquinho. Nino de simbionte. Isso. Isso. E aí E aí E aí Será que o Harry voltou pra casa? Não custa ver. Outro ninho. Explosões sônicas prontas. Eu, mais ou menos. Explosões sônicas prontas. Eles não laram. Só mais uns segundos. Explosões. Tchau, tchau. Finalmente. Valeu, Spider-Man. Caramba, aquilo foi zoado. Você é médico? Não, paramédico. O Spider-Man estava te dando uma surra. Se ele teve que fazer isso para tirar aquilo de mim, eu agradeço. Não tinha. Senhor Osborn, está tudo bem? Estou preocupado com o Harry e não sei com quem mais conversar. Ele não está... não está sendo ele mesmo agora. E a culpa é toda minha. É minha também. O Harry me falou do tratamento. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu estava com mais um ninho. O anterior foi difícil. O que é que ele disse em c chauffe? Rúss Regaleiro. É difícil ficar a favor. E aí? Tchau, tchau. Beleza. Respira fundo. Tô pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só mais um pouquinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL